Música Bem vindos para mais um episódio de Clash of Clans Eu sei que ontem não me cheguei a despedir de vocês Porque estava com tanto sono, tanto sono Que adormeci com o telemóvel ao meu lado E então nem sequer coloquei o construtor a fazer o upgrade Porque fiquei de fazer um último ataque Para conseguir chegar aos 40 mil de Elixir Negro Para subir o nível do herói Entretanto como adormeci Nem nunca mais me lembrei de tal coisa Hoje quando liguei o telemóvel é que percebi que ontem Não tinha de facto feito o ataque Mas felizmente as brocas de Elixir Negro Hoje faturaram o suficiente para chegar aos 40 mil Vou então gastar este ouro que tenho aqui É fazer aqui mais uns muros Isto vai deixar-me bastante pobre Exato Vou fazer um ataque para ver quanto é que consigo sacar de ouro Logo de seguida irei gastar este ouro em mais um muro E depois irei colocar o upgrade do herói a fazer Para ele passar para nível 10 Vamos lá fazer este ataque 2500 de Elixir Negro e 444 mil de Elixir Eu por acaso não preciso de Elixir O Elixir Negro dávamos jeito Mas esta vila parece muito difícil E apenas tem 142 mil de ouro Vou passar isto à frente Vou atacar esta vila Os muros são muito fáceis É um centro da vila 8 Não tem tropa de castelo Ah, não posso queixar de nada Ah, não posso queixar de nada Não usei os magos todos Não usei feitiços Vamos lá ver se isto resulta Já está, já tenho o ouro todo E agora vem o Elixir todo Já tenho o Elixir Negro também Muros fáceis de partir da misto E desistimos Vamos então gastar aqui ouro em mais um muro Já está E vamos fazer upgrade aqui ao nosso herói 4 dias e 12 horas Tudo bem Agora não tenho construtor livre E não tenho ouro quase nenhum Não tenho Elixir Negro quase nenhum Portanto só me podem atacar Para me roubar o Elixir Aliás Para roubar o Elixir o caraças Porque a minha pesquisa também já terminou Portanto Nem Elixir vou ter para me roubarem Exatamente Até vou subir o balão Só para gastar mais Elixir Portanto Portanto vou ficar só com 1 milhão 384 milhão de Elixir Ou seja Fico com uma vila difícil de roubar E sem recursos para roubar Portanto palpita-me que o dia de hoje vai ser muito pacífico Como eu vos tinha dito Já passaram mais de 2 horas E ninguém me atacou Eu fiquei sem atacar Só para provar o meu ponto Se repararem nas horas das construções É fácil de perceber 2 horas passaram-se E nada Isto porque não tenho recursos de valor para roubar Portanto Ninguém me ataca Como tal Olha Vamos encher os cofres Até alguém decidir atacar-me 624 mil de Elixir E é com diabos Mas eu não consigo vencer esta vila Tenho tanta pena Gostava tanto de roubar este gajo 624 mil de Elixir O homem ia ficar tão mal disposto Mas não dá Até as brocas estão bem protegidas 295 mil de Ouro Parece-me porreiro para roubar As minas estão todas aqui dentro Vai ser um bocado chato 335 mil de Ouro O que é isso mesmo? Não há para dentro robar tudo. Ainda bem que ele tem armas ali no meio. Porque assim os gigantes entram também. E dão cobertura ao resto das minhas tropas. Só falta aquela mina ali. Já tem lá isso. Já estás. 38 mil. E já está. Era esta a mina que estava aqui. Vamos ver este depósito tem ouro. E na verdade tem menos de 1000. Não. É aquilo. O centro da vila já foi destruído. Pensei que é melhor ele ter destruído o centro da vila. Portanto este maldito depósito de ouro estava aqui só para enganar. Mas mesmo assim ainda vou sacar este depósito de ouro. Já estás. E agora o elixir negro. Cá estás também. 295 mil de ouro. 259 mil de elixir. Com apenas 384 de elixir negro. Também os troféus foram baixos. 13. Mas. Isto foi porreiro. Vamos continuar. Assim que esta tropa que eu estou a fazer estiver pronta. Volto para fazer mais um ataque. Vamos fazer mais um ataque. Não há upgrades para fazer. Mas há muita gente para roubar. Vamos a isto. 350 de ouro. Opa. Uma vila desta. Um CV7 com tanto ouro para dar. Não podemos deixar isto assim. Já sabem o que é que eu penso destas vilas. Vamos lá partir estas vilas todas. E vamos lá. Já estes. Um. 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 Edilson. Um. 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 Ultimamente tenho apanhado bastante ouro nas vilas fáceis, não sei porque era, 40 mil estavam a ver, estes 40 mil estavam dentro do castelo do clã. Isto é o resultado daquele update fantástico que fizeram ao jogo, porque antigamente isto não acontecia. Daqui a pouco já volto para tentar fazer mais outro ataque e para iniciar uma guerra. Bom, ainda não fui atacado, vamos fazer mais um ataque. Será o meu ultimo ataque em gravação hoje. Depois amanhã, se eu tiver algum ataque muito bom hoje que não apareça na gravação, amanhã faço um replay. Olha, já está, já estás, 300 e tal mil de cada. Este gajo foi fácil de encontrar. E não concursos nenhum, estes gajos são uns bacanas, uns bacanas. Ou eu ando com um lance fora do normal, não sei. 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 Até elixir porque sinceramente se vou ganhar 300.000 de elixir Nem fazia muito sentido eu estar a poupar o elixir Agora só preciso que os magos façam aqui mais uns disparos e já estás Viram? Só que eu elixir quase todo também portanto Não houve qualquer problema nisto Viram que eu ataquei por aqui porque era o caminho mais fácil para chegar aqui ao centro aos recursos Porque Estes edifícios estavam aqui ocupavam 3 espaços de largura e estes aqui ocupam 5 E se eu largasse aqui as tropas elas provavelmente vinham todas para aqui Se eu tivesse largado aqui tinha que destruir este lixo mais este lixo mais estas armas Mais armas aqui até chegar aqui e deste lado a mesma coisa Vocês têm que tomar sempre a decisão do caminho mais curto para os recursos Muito sinceramente não reparei se existia aqui alguma porque não vi nenhuma a estourar Deviam estar ali ao lado do centro da vila Vamos então iniciar aqui uma guerra Para nos despedirmos do episódio de hoje vamos começar uma guerra E amanhã depois mostro quem é que nos calhou Eu não vou entrar com a minha conta Com esta Porque Não tenho herói O ataque pode ficar muito difícil Vamos experimentar assim Entra a minha conta forte Mas depois não entra esta Por hoje é tudo Até amanhã e não perca o próximo episódio Por isso que é um vídeo Eu vou ler um vídeo E é um vídeo E é um vídeo